A Polícia Federal, com o apoio da Polícia Militar e a Justiça Federal, levou às mais de 500 famílias que ocupam o residencial Torquato Neto, na região do Portal da Alegria, Zona Sul de Teresina, ordens de despejo dos apartamentos que foram invadidos por pessoas que alegam não terem onde morar. Esta semana, a polícia descobriu que muitas residências eram utilizadas como pontos de uso de drogas. A informação de que eles têm 10 dias para deixar o residencial causou tensão entre as famílias que queimaram pneus, interditando algumas ruas do conjunto. Mandaram ordem de despejo. Vocês já saíram? Não, ainda não, deram 10 dias. Nós não queremos sair porque aqui nós precisamos. Tem muita gente pagando aluguel, não podem pagar aluguel porque tem criança. Ali a gente está sem luz, sem água e tem muita criança, tem criança deficiente que precisa. Nós estamos precisando mesmo. Tem muita gente que ganhou a casa, às vezes não quer vir para casa. Não, não, do começo, que ganhou do começo e nunca vieram. Então, agora nós estamos aqui, nós querem. A gente veio uma primeira vez em relação a alguns imóveis, já deu um prazo inicial de 10 dias para que as pessoas desocupassem, eles que estão indevidamente ocupados, estão retornando para fazer com esses demais locais o mesmo procedimento. dando um prazo para que as pessoas saiam, se organizem para retirar regularmente daqui. Nesse momento, as pessoas se organizam. Alguns sobem aqui neste caminhão e eles estão indo agora para interditar a BR e chamar a atenção das autoridades. Aqui, está passando aqui o carro da polícia militar, a viatura da polícia militar. Clima tenso aqui no Torquato Neto. A nossa intenção é fazer uma manifestação pacífica, sem nenhum tipo de vandalismo. Vamos chamar a atenção das autoridades. Vamos chamar a atenção das autoridades, para que quem estiver precisando de casa e necessita, possa ganhar. Em caminhões e motocicletas, centenas de famílias saíram em direção à BR-316, onde, mais uma vez, atearam fogo em pneus para chamar a atenção de quem deve resolver a questão. Com a BR interditada, restou à Polícia Rodoviária Federal apenas controlar o trânsito, para evitar maiores congestionamentos. Nós vamos até o final, nós vamos até o final. Queremos casa! Queremos casa! Queremos casa!